Jorgina de Albuquerque foi uma pintora e desenhista brasileira, uma das principais mulheres a firmar-se como artista no início do século 20. Jorgina nasceu em Taubaté no ano de 1885, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1904, onde matriculou-se na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1906, casou-se com o pintor Lucilio de Albuquerque e foram para a Europa, onde Jorgina estudou na França. A artista desenvolveu principalmente o estilo impressionista, utilizando cores luminosas e muita sensibilidade. Seus temas mais constantes foram retratos, paisagens e cenas do cotidiano. Jorgina deu protagonismo às mulheres em suas obras. Jorgina foi professora na Escola Nacional de Belas Artes e também diretora da instituição. Em sua casa, no Rio de Janeiro, ela fundou o Museu Lucilio de Albuquerque e instituiu um curso pioneiro de desenho e pintura para crianças. A obra Sessão Conselho de Estado, de 1922, é considerada uma das mais emblemáticas da artista. Foi pintada por ocasião do centenário de proclamação da independência do Brasil. A obra encontra-se no Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro. Além de ser a primeira pintura histórica feita por uma mulher, Sessão de Conselho de Estado apresenta o episódio da independência do Brasil como um evento diplomático, realizado dentro de um gabinete, tendo a Imperatriz Leopoldina como figura central, em vez de retratá-lo como um evento de guerra em que se destaca a figura heróica masculina, como no caso da obra Independência ou Morte de Pedro Américo. Jorgina faleceu no Rio de Janeiro em 29 de agosto de 1962. E aí Vamos lá.